E o Outro Olhar de hoje, o quadro de jornalismo colaborativo da TV Brasil, traz vídeos que mostram por que a classificação indicativa é importante. Eles fazem parte de campanhas do Ministério da Justiça. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É fundamental para a sua escolha. TV aberta gratuita, de qualidade e com responsabilidade. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura, não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa.